Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar um vlog pra vocês, eu não sei exatamente quantos dias que esse vlog vai ter, se vai ser só hoje, se vai ser amanhã, depois de amanhã, mas vai ser de acordo com o que eu for gravando, dependendo do tamanho. E hoje a gente veio pra outra cidade, pra poder fazer o exame na pica, aquela ultrassominha que já permitiu. E agora a gente vai dar um passeio por aqui, no shopping, e o que eu consegui, eu vou mostrando pra vocês. Hoje o dia tá bem bonito, tá bem gostoso, tá ventando, olha só aqui como é bonito. E é isso, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, avaliar o vídeo, e também não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Aqui dentro do shopping tem uma tirolesa, olha o tamanho dela, só que é pra criança, eu acho. Comprei chocolate 70% na Brasil Cacau, é um tabletinho bem pequenininho, e eu paguei 2 reais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Gente, olha as poquinhas aqui, ó, na Pressolândia tem um monte. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E nós passeamos muito lá Foi muito gostoso, a Mica foi nos brinquedos Já fazia um tempinho que a gente não ia no shopping Eu amo shopping Nem que seja só pra ficar andando Pra olhar pra cá, olhando as lojas, sabe Acho, sei lá, um ambiente gostoso Oi gente, tudo bem? Primeira vez que eu estou aparecendo aqui agora E pra falar pra vocês que nós vamos ter que sair Então, todos os meus planos de hoje ser Um dia em que eu ia arrumar a casa Colocar tudo em ordem, tudo certinho Foi por água abaixo E nós acordamos, tomamos café Enrolamos um pouco E estamos saindo agora A gente vai no centro E é isso Esse vai ser meu dia hoje Provavelmente na hora que eu chegar Já vai ser um pouquinho tarde E é isso, eu terminei de me arrumar E arrumei a Mica também E hoje está um ventinho Eu sou muito frienta Pra não correr o risco de Passar frio, né? Que nem eu passei ontem Eu já coloquei uma blusa de frio Se eu sentir calor, eu tiro Coloquei uma blusa de frio na Mica também Cheguei quase agora em casa Eu cheguei e tive que colocar roupa pra bater A roupa no caso do uniforme do meu esposo Que eu não coloquei mais cedo Tive que colocar agora E eu tô aqui com a espuma nova de sequito Que eu comprei Comprei lá no Davó Foi R$21,00 o refil, gente E nós estamos lá Como eu falei pra vocês E aí eu acabei comprando algumas coisinhas Comprei esse pó compacto aqui da Ruby Rose Eu paguei R$11,00 e pouco nele Ele é da cor 04 Eu experimentei, eu testei na minha mão Eu acho que é a cor ideal Não tenho certeza, né? Vamos ver Porque às vezes eu compro, testo na hora Mas quando eu passo no rosto É outra coisa E eu comprei da Ruby Rose, né? Porque eu já vi muitas pessoas falando bem dessa marca Eu nunca tinha comprado o pó compacto dessa marca Mas resolvi testar Simplesmente porque é barata, né? Uma outra coisa que eu também peguei Foi um corretivo também da Ruby Rose, gente Eu peguei a cor L3 Porque tem que ser um tom, né? Abaixo Do meu tom mesmo de pele E eu achei que esse aqui era um tom abaixo Também foi um teste Porque eu nunca usei dessa marca aqui Então eu não sei exatamente qual a cor que eu deveria ter comprado Eu paguei R$11,00 e pouco também E eu achei bem em conta E eu queria muito testar E lógico, não podia faltar comprar alguma coisa pra Mica, né, gente? Eu comprei essa sainha aqui Linda, linda, linda Fofíssima No Torra Torra É tamanho 6 E ela tava em oferta, olha De R$24,99 Por R$19,99 E uma blusinha assim básica Eu experimentei as duas juntas E ficou muito, muito fofa nela E nessa blusinha aqui Eu paguei apenas R$14,99 Torra 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 Vocês deveriam me patrocinar Porque eu compro muita roupa de vocês, viu? E aqui tem um chocolate da Cacau Show Não, da Chocolate Brasil Cacau E a TPM Ela chegou, né, gente? E é bom estar preparada Eu não gosto muito de comprar a barra assim inteira Porque, às vezes, eu posso perder o controle E acabar comendo tudo de uma vez Quando eu tô com vontade de comer chocolate Eu vou lá E compro aquela trufinha de R$1,70 Que é bem pequenininha, sabe? E é a medida certa Eu acho que não tem necessidade de comprar uma barrona dessa Mas, dessa vez, eu comprei Mas, provavelmente, eu vou dividir com o meu esposo e com a Mica Mas, provavelmente, eu vou dividir com o meu esposo Gente, estava aqui editando Terminando, na verdade, de editar o vídeo Ó, aqui, ó Eu tava gravando o áudio E eu gosto de gravar aqui no quarto da Micaele Porque eu fecho a porta, sabe? Não dá pra escutar barulho nenhum Então eu consigo gravar tranquilamente Agora eu vou colocar o áudio no vídeo E é aquela coisa toda que vocês já sabem, né? E eu tô adiantando os vídeos Porque um mês de vídeo não é fácil não, gente Eu testei, né? Fazer berinjela milanesa usando ovo e farinha de linhaça Que eu mesma fiz em casa E agora é a hora da verdade Eu vou experimentar e ver se ficou bom Eu, com essas aqui, essas primeiras, como vocês viram Eu só coloquei na frigideira antiaderente Sem nada, nada E coloquei direto lá e ponto Então ela não ficou frita, né? Ela ficou, acho que, meia crua por dentro Então eu vou experimentar Agora eu tô testando fritar na banha de porco Pra ver se fica melhor ou não Nossa, ficou muito bom Muito gostosa, ó Aprovado Essas aqui eu tô fazendo frita na banha também Mas... E essas aqui foram as que eu fiz diretamente na frigideira Mas eu falo pra vocês Ficou muito boa Eu acho que não precisa fritar no óleo assim Você pode fazer no forno também Mas só assim já fica uma delícia E é muito rápido Agora vamos experimentar a que eu fritei na banha Que já tá pronta Ó, ficou bem torradinha, tá vendo? Vamos ver qual que ficou melhor Tá quente, gente Hum Essa aqui torrou demais Peguei outra aqui, ó Pra... Gente, o gosto melhor, né? Sem ser de torrado Essa fica melhor, gente A frita na banha Na banha Ou então pode ser no óleo de coco Que é melhor ainda Se você tiver em casa Depois daquela hora que eu gravei pra vocês Eu jantei Por sinal Minha berinjela milanesa Fez muito sucesso aqui em casa Todo mundo gostou Inclusive o meu esposo Ele gostou das duas versões Porque sobrou algumas Eu fiz com farinha de trigo mesmo E ele amou as duas Então Mais do que aprovadíssimo Eu amei, assim Nossa, achei muito diferente Muito gostoso E ainda por cima posso comer na dieta Que é melhor ainda, né? E é isso, gente Eu vou finalizar o vlog por aqui Obrigada por assistir Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Avaliar esse vídeo E é isso Um grande beijo pra todos vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri